Começando mais um vlog aqui nesse canal e o vlog de hoje é um vlog sobre o bazar. Estamos na quarta edição do bazar e das blogueiras e eu vou mostrar pra vocês um pouco dos bastidores e também um pouco das peças do dia pra vocês conhecerem isso. Oi! Esses são os bastidores, estamos desmontando. Olha só a sapateira. Essa aqui era a minha sapateira, mas não será mais. Então eu vou usar ela no bazar agora pra colocar os sapatos. Gente, olha só tudo que eu... Ai, Jesus! Olha só tudo que eu tenho. Eu tenho... Aqui é um tutorial de como desmontar uma sapateira. Duas malas enormes. O tutorial de como desmontar uma sapateira. Você primeiro tem que observar como ela funciona. Então, por exemplo, aqui eu antes de tentar sair botando a mão, eu observo o que acontece nessa coisa aqui. Então eu percebi que ela é encaixada, as prateleiras, dessa forma aqui. Então, você usa a sua cabeça. Quem usa a cabeça usa menos o músculo. E como eu não tenho músculo pra usar, eu tenho que usar a minha cabeça. Pronto? Pronto. E é. Então tem essas duas malas cheias de coisa. Fiz uma super limpa, preciso vender tudo. E aqui tem mais coisa, olha só. Mais sapatos. Cabides. E esses aqui são itens da minha coleção. Hoje eu vou vender alguns itens da minha coleção também. Hoje não, né? Amanhã. E é isso. Estamos nos preparando aí, né, amor? Eu vou levar a minha arara também. A minha arara de roupa aqui do quarto. Gente, tô desmontando a minha casa toda. E deixei minhas roupas assim, ó, em varal. Eu ia até levar o varal pra colocar as roupas. Só que daí eu acho que não valoriza tanto as peças. E... Então é isso, gente. Ah, estamos bem ansiosas. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer no bairro. Das outras vezes a gente fez no centro. Então é tudo uma tentativa, né? Espero que isso fique bem. Invadindo aqui o vlog dessa Mariana Menin. Esquecida que largou vocês aqui desde ontem. E vou mostrar pra vocês uma cobertura completa aqui do bazar. Começando pela fila. Olha só quanta gente já tá aqui esperando. Logo aqui na entrada, o pessoal já vai deixar o quilo do alimento aqui. E vou mostrar como tá legal aqui dentro. Começando pela lojinha da Mari. E vou mostrar como tá legal aqui do bazar. Gente, nós vamos começar, nós vamos abrir esse bazar. Nós estamos todos nervosos. Estou aqui no bazar e olha quem é que veio. E olha só que linda que elas já estão com a minha camiseta. Ela também, ó. Já está com a camiseta aqui. Estamos todos iguais. Estão gostando dessa edição do bazar? Tá muito legal. E agora a gente vai bater fotinhos iguais, tá bom? Gente, olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Estou ganhada. E aí, gatinhas. Então é por vlog. Mas a gente pode ser a peste, Maricê. E aí, amiga, boas vendas? Muitas. Gente, mas ainda tem muita coisa. Tem. Fiquem ligadas porque vai ter bazar em abril. Vou finalizar esse vlog meio bagunçado por aqui. Só pra dizer que realmente foi muito gostosa a quarta edição do bazar. Se eu não me engano, tem um vídeo aqui no canal da primeira edição. E é sempre muito corrido. A gente vende, a gente bate foto, a gente conversa com as pessoas. Então é um dia que sempre fica... Tudo acontece ao mesmo tempo. Mas eu acho legal e bacana a gente registrar um pouquinho. Pra mostrar pra você, né? Que ainda não conhece. Esse é o bazar das blogueiras aqui da Joinville. A gente costuma fazer. E é muito legal. É muito bacana. E incentiva, além de a gente poder colocar as roupas que a gente já usou. E também é um momento pra gente se encontrar, né? Então fica ligadinho lá nas redes. Às vezes você que mora aqui em Joinville, região, pode se programar e estar com a gente nesse dia. E logo vai ter o próximo, hein? Porque a gente já... A gente pode, pelo menos, duas vezes ao ano fazer esse bazar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Segue nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. E o pós-evento. Esse é minha máscara. Ai, gente. Eu tenho que lavo muita coisa. E eu gosto de deixar tudo bem arrumadinho. Tipo... Oi, mas você vai ver que eu fiz arado. Três. Ai, tá. Mas... Bora lá. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.